Iniciando a entrevista coletiva com o diretor de futebol da Botafogo Futebol S.A. Paulo Pelaipe. Pelaipe, a primeira pergunta. Explica como foi essa troca de treinador, o momento que ela aconteceu, o principal motivo da saída de Paulo Baier e a chegada de Adilson. Você chegou a dizer que o Botafogo não tinha pressa para contratar um novo treinador na data da demissão do Baier e no dia seguinte pegou todos de surpresa anunciando Adilson. Conte um pouco sobre os bastidores dessa mudança. Agradeço a pergunta, é importante, para que a gente possa esclarecer, o torcedor e também a imprensa em geral. Nós, como dirigente, que acompanhamos o trabalho do dia a dia, os treinamentos, as palestras, temos a necessidade de ver o que é melhor para o clube. Nós somos muito gratos ao Paulo Baier. Chegou o Botafogo num momento difícil. Conseguimos o objetivo, que foi a classificação da Série C para a Série B. Iniciamos o Paulista de 2023, fazendo um grande jogo contra o Palmeiras, talvez tenha sido a melhor apresentação do Botafogo na competição. Mas a equipe, como eu disse, no dia a dia, nos treinamentos, nós vimos que a equipe não estava produzindo aquilo que nós achávamos que poderia produzir. E nós, como dirigente, não quisemos ser oportunistas, esperando que houvesse um resultado negativo, ou no Campeonato Paulista, ou na Série B, para mudar o treinador. E resolvemos trocar o treinador, pensando também na Série B, na Copa do Brasil, que nós teríamos uma estreia na primeira fase, a poucos dias depois, e a contratação do Adilson deve-se ao fato do treinador estar disponível no mercado. Nós tínhamos o nome do Adilson em um outro nome, já pensando em Série B, um treinador que tinha feito uma boa campanha no Londrina no ano passado, como a gente diz na gíria, tirou leite de pedra, de uma equipe, talvez com o menor investimento da competição, até a antepenúltima rodada lutou para que tivesse possibilidade do acesso. Um treinador experiente, um treinador que já treinou grandes equipes, passou por Cruzeiro, por Corinthians, por Santos, pelo Grêmio, como atleta campeão de Libertadores, campeão de Brasileiro, campeão de Copa do Brasil. Então, como tinha essa oportunidade, e nós conversamos com o Adilson, que prontamente aceitou o desafio, até quem conversou com o Adilson primeiramente foi o presidente Adalberto Batista, e nós, então, contratamos, porque acreditamos que é um treinador que preenche aqueles requisitos que nós queríamos para comandar a equipe nessa difícil competição da Série B. E também mostrou que nós estávamos corretos. Pela primeira vez na sua história, o Botafogo passou a primeira fase da Copa do Brasil, passou a segunda fase e agora estamos aguardando o sorteio da CBF para ver quem será o nosso adversário na terceira fase. E é importante também ressaltar que nós vamos ter mais de 20 dias para a equipe ser treinada, e deverão chegar alguns reforços, alguns já estão com pré-contratos assinados, outros estão em fase de negociação, para que a gente possa qualificar ainda mais a equipe para essa disputa da Série B. A segunda pergunta, Paulo, neste primeiro semestre o Botafogo estava em três competições oficiais, uma já saiu. Qual a expectativa do senhor quanto à Copa do Brasil e Brasileiro? E se essas novas contratações e dispensas poderão ocorrer no Tricolor? Eu não falo em dispensa, porque seria falta de respeito com os atletas que aqui estão, mas alguns jogadores, às vezes, não jogam, não são aproveitados, pedem para trocar de clube, para ir para um outro clube, isso faz parte do mercado do futebol. Eu já disse na pergunta, respondendo a pergunta anterior, que nós temos alguns pré-contratos já assinados, alguns jogadores, estamos vendo outros, para reforçar a equipe. O calendário é difícil do futebol brasileiro nesse momento, os campeonatos, os principais campeonatos estão em andamento, os atletas estão jogando, a janela se encerra no dia 4 de janeiro, e tem muitos campeonatos que terminam dia 11, aliás, dia 4 de abril, desculpe, 4 de abril, e muitos campeonatos terminam dia 10 ou 11 de abril, então, a gente tem que adequar isso. Nós queremos o reforço que vem para qualificar a equipe, para disputar a titularidade, e nós estamos olhando os principais campeonatos do futebol brasileiro, e vendo atletas que estão disputando essas competições. Então, é isso que nós estamos enfrentando essa dificuldade em função do calendário. Eu acho que os clubes do futebol brasileiro precisam rapidamente se acertarem, para que nós tenhamos uma liga, uma liga única, com as 40 maiores equipes do futebol brasileiro, para que decisões importantes sejam tomadas, e uma dessas é a respeito do calendário, a respeito das inscrições do atleta, a respeito das janelas que são determinadas pela CBF, que muitas vezes não se adequam ao calendário das federações, e do futebol brasileiro, como agora. Nós temos, como eu disse, alguns campeonatos terminando em 10 e 11 de abril, e a janela para os clubes da Série A e da Série B, encerram-se no dia 4 de abril. Então, realmente, é uma engenharia difícil de equacionar, mas nós estamos tentando. A próxima pergunta, ainda sobre esse assunto, Pelaype, quantos jogadores o Botafogo pretende contratar para disputas de Copa do Brasil, e principalmente da Série B do brasileiro? O Adilson indicou os jogadores, e quais são as carências que vocês detectaram, e que tem no elenco. E o Gustavo Henrique, vai ter o contrato renovado com o Botafogo? Não, o Gustavo Henrique não vai ter o contrato renovado com o Botafogo. O Botafogo já comunicou o Bahia, o atleta tem contrato até o dia 30 de abril, e nós não iremos prejudicar o profissional, porque, como eu disse, a janela fecha no dia 4, o calendário, nesse primeiro semestre, depois só vai reabrir no dia 1º de julho. Então, a gente já comunicou o Bahia, nós já temos um zagueiro contratado, e estamos negociando com outro zagueiro. Agora, quanto ao número de jogadores, isso é um assunto de economia interna, nós estamos conversando com o Adilson, o Adilson fez as suas avaliações, também por isso foi importante que ele tenha vindo antes, para fazer as suas observações nos jogos que nós tivemos, e nós vamos reforçar a equipe com os atletas que nós acharmos que temos necessidade para melhorar a qualidade do plantel. A próxima pergunta, Pelaype, boa tarde. O Botafogo já está na terceira fase da Copa do Brasil, e pelo bom desempenho está avançando na competição, e recebendo excelentes valores. Faz parte do planejamento do clube usar esse dinheiro da Copa do Brasil para contratar jogadores de bom nível para a Série B? Eu não entendi a pergunta, porque os jogadores que estão aqui no Botafogo são de bom nível. O que eu acho que quem fez essa pergunta, ele quer jogador de nome, ele quer que ache que... Todos os jogadores têm nome, todos são registrados em cartório, quando nascem, o pai e a mãe dão nome, mas aqui se criou uma cultura de... Tem que ter nome. Aí tem que não... Contrata jogador, porque já jogou aqui, porque já jogou ali, porque... Não, nós temos que contratar jogadores que vêm para disputar posição e para render dentro de campo. O Botafogo, no seu passado, já trouxe, botou muito dinheiro fora, trazendo jogadores que vieram para cá, porque no passado tinham jogado e não corresponderam. Então, nós não estamos preocupados com o nome. Nós estamos preocupados em jogadores que venham e produzam dentro de campo. O nome todos os jogadores têm. Paulo Pelaipe, parabéns pelo final de 2022 e início de 2023 pelos objetivos atingidos. Jogar de forma reativa, priorizando a defesa, é o perfil traçado por vocês na escolha dos treinadores ou, mera coincidência, a Argel, Zago, Bayer e Adilson nos últimos jogos terem jogado assim? Técnico com perfil mais ousado, faz parte das cobranças diárias dos treinadores que trabalham contigo? Exemplo, jogo contra o Red Bull, onde o Botafogo não tinha nada a perder e não saiu para o jogo. Você viu isso como normal? Eu não faço comentário de treinador por imprensa. Não faço... O que eu tenho que conversar com os treinadores é o que eu converso às portas fechadas e faz parte da minha forma de trabalhar. Há mais de 40 anos que eu trabalho no futebol, acho que sou um cara vitorioso no futebol, ganhei algumas... Tenho algumas conquistas aí importantes, ajudei a conquistar, porque ninguém ganha nada sozinho, a gente faz parte de um grupo, quem ganha são os atletas, comissão técnica, o diretor apenas é um agente que facilita, contratando, pagando em dia, tendo palavra, honrando os compromissos com os profissionais, colocando disciplina. Então, eu nunca fiz crítica para jogador publicamente, nunca fiz crítica para um treinador publicamente, e é assim que eu trabalho, é assim que é a minha forma de agir. E a imprensa tem o direito de fazer os seus comentários quando são bem intencionados, quando são corretos, quando não são interesseiros, que às vezes a gente vê, tem muito comentário, tem muita crítica, que às vezes são por interesse. Mas toda aquela crítica que é feita de forma construtiva, que ela é feita de forma honesta, nós recebemos, avaliamos, respeitamos, porque quando uma crítica é bem feita, bem colocada, o dirigente não é o dono da verdade. A gente tem que parar, tem que refletir, tem que ouvir. Mas eu vou pedir desculpa, mas eu não faço comentário de treinador e de atleta em público. Essa é a minha forma de trabalhar. Evidentemente que cada treinador tem a sua forma de jogar, tem a sua forma de trabalhar, mas se o amigo olhar a carreira do treinador Adilson Batista, é um treinador que não tem essa forma de jogar, que ele falou de uma forma somente defensiva. As equipes do Adilson sempre foram equipes ofensivas, às vezes até ofensivas demais. Recebeu no seu ano passado até crítico por ser um ofensivista. Mas são os jogos que vão dizer, e para ele interpretar também, para você interpretar também, a forma da equipe jogar. Agora, o profissional não é escolhido aqui se joga ofensivamente ou se joga de forma defensiva. Em primeiro lugar, o profissional aqui é escolhido pelo seu caráter, pela sua qualidade e por tudo aquilo que ele pode produzir de bom para o Botafogo Futebol SA. Eu acredito que os resultados estão surgindo, porque nós chegamos aqui em 29 de janeiro de 2021, o Botafogo fazia o seu último jogo na Série B, tinha caído de série para a Série C, tínhamos 27 dias para formar uma equipe para iniciar o campeonato paulista em 27 de fevereiro de 2021. Formamos uma equipe com muitas dificuldades, porque a maioria das equipes já estavam formadas. fizemos um campeonato paulista muito difícil, depois disputamos a Série C, tivemos que trocar o treinador, iniciamos com o Alexandre Galo, tivemos que trocar, pelo Argel Fux, e nós fomos evoluindo, fomos mantendo alguns jogadores de um ano para outro, conseguimos manter já de 2022 para 2023 11 atletas, assim você vai formando um grupo de trabalho, foi importante isso, dos atletas que subiram da Série C para B, 11 atletas ficaram, alguns jogadores chegaram, outros atletas, e agora todos estão sendo avaliados, todos foram observados, e nós estamos aí reforçando a equipe, porque a gente sempre está procurando melhorar dentro de critérios, dentro de uma realidade financeira, dentro de um planejamento, o clube aqui não faz loucura, o clube aqui não contrata, porque muitas vezes as pessoas dizem que tem que contratar o fulano, o beltrano, o ciclano, mas não sabe, se você tem um desarranjo financeiro dentro do grupo, se você tem um patamar de salário, você vai lá e contrata um outro jogador por duas, três vezes mais salário, você pode, todo o seu trabalho pode ir por terra, porque tem influência dentro do vestiário, então as pessoas às vezes não entendem, as pessoas acham que tem que contratar um jogador por contratar, não é assim que se trabalha, a gente faz as coisas com critério, as coisas de forma com os pés no chão, porque você administra 30 atletas dentro de um vestiário, 32 às vezes, administra uma comissão técnica, então você tem que ter regras, e é isso que nós temos aqui, nós temos disciplina, nós temos regras, e nós temos um planejamento financeiro, onde o salário é pago em dia, você não tem um atleta que reclame qualquer coisa do Botafogo, não tem um membro da comissão técnica, temos grandes profissionais aqui, profissionais que largaram outros clubes para vir trabalhar no Botafogo, outros clubes grandes para vir trabalhar no Botafogo, o fisiologista era funcionário de São Paulo, veio para o Botafogo, o novo médico que vai assumir essa semana, trabalhou 10 anos no Palmeiras, oito anos no Santos, está saindo do Santos Futebol Clube para assumir aqui o comando do departamento do médico do Botafogo, preparador físico, tinha 12 anos de Grêmio, saiu do Grêmio, o Bruno Verri, para vir para cá, um grande profissional, então nós temos, além de jogadores, nós também estamos trabalhando na estrutura do Botafogo, que é fundamental isso, ter grandes profissionais para que a gente possa, dar sustentação ao trabalho, então eu sempre digo para o torcedor, eu sei que o torcedor quer que contrate, tem que contratar, tem que contratar, para o torcedor tem que contratar, mas a gente tem que ter os pés no chão, tem que ter uma realidade, pagar em dia, para não ser como anos atrás, anos passados aqui, com ações trabalhistas, jogadores reclamando, jogadores ameaçando greve, ameaçando não jogar, entendeu? O pessoal tendo que fazer rifa, pegar dinheiro com a comunidade, com os grandes botafoguenses, para conseguir pagar salário, entendeu? E isso não está acontecendo, enquanto nós estivermos aqui, enquanto o presidente Adalberto estiver aqui, não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque nós fizemos as coisas aqui, de forma organizada, de forma séria, cada centavo aqui, é cuidadosamente, bem gasto, para que o melhor seja feito, para o Botafogo. E a última pergunta para você, Pelaipe, devido a Copa Paulista, dar uma vaga à Copa do Brasil, do ano que vem, quais as possibilidades de disputar a competição? O Botafogo não vai disputar a Copa Paulista, o Botafogo vai jogar a Copa... Está o brasileiro da Série B, e nós não iremos jogar a Copa Paulista, já é uma decisão da diretoria. Nós estamos... Fomos oitavo classificado no Campeonato Paulista, eu acho que é uma das melhores colocações agora nos últimos anos do Botafogo, e com o oitavo... como o oitavo colocado do Campeonato Paulista, é importante o torcedor ter conhecimento, se três clubes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, o próprio São Paulo, ou o Bragantino, os quatro clubes... Porque o Santos hoje luta desesperadamente para tentar uma vaga na Copa do Brasil em função do Campeonato Paulista. Esse ano, pela mudança que a CBF fez no regulamento da competição. Então, se três desses quatro clubes chegarem entre os oito primeiros do Campeonato Brasileiro, o Botafogo novamente vai estar na Copa do Brasil de 2024. E é o que nós esperamos. Mas nós vamos concentrar as nossas forças na Série B, que é uma competição muito difícil, muito dura. Serão 38 rodadas, e é importante que a gente não tenha o foco nessa competição, porque a Copa Paulista desgasta, aí você chega e diz não, pode jogar com a Sub-20, mas se você não ganha, a torcida está reclamando, está vaiando, está xingando, está jogando pedra porque não ganhou a competição, você tem que jogar... Ah, não, pode jogar com o Sub-20, pode jogar com as reservas. Mas quando o resultado não vem, aí a direção é criticada, então por isso é que nós não iremos jogar a Copa Paulista, porque o Botafogo, quando entra numa competição, vai entrar com o que tem de melhor. E como nós queremos que o nosso melhor esteja voltado para a Série B, nós vamos ficar com a competição, que é o Brasileiro. Obrigado.